Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games. Acabou de chegar uma nova atualização aqui no universo PKXD e com ela muitos novos itens e pets. E agora nesse vídeo eu vou comprar todos eles e testar aqui junto com vocês. Então só bora. Bom, entrando aqui na lojinha, já dá pra perceber que tem um super hiper mega pacote aqui ó. Que eu acho que vem tudinho isso que tá aparecendo né? Mas também tem esse aqui ó. E aí nesse pacote as coisas estão separadas. Então tem esse vestido aqui ó, por 90 mil moedas. Esse vestido vermelho. Aí tem esse paletó aqui por 90 mil moedas também. Aí tem essa máscara pro seu pet por 20 mil. Aí tem esse outfit aqui por 16,90. Esse outro vestido por 16,90. Essa máscara por 20 mil também. Pra combinar com o seu pet né? Pra usarem a mesma máscara. Aí tem esse pacote aqui de 12,90 que vem com 45 gemas e 50 mil moedas. E esse pacote aqui da casa com os móveis por 74. Belezuras, deixe-me ver o que mais. Ah, tem só a casa por 64,90. E na parte dos pets, deixe-me ver. Ah, olha aqui ó. 110 gemas cada um dos pets. Se a gente comprar três e misturar eles na máquina do cientista, depois de levar eles até o nível 5, aí a gente consegue transformar eles em montaria. Beleza, beleza. E era isso. Ah, tem esse daqui ó. Móveis feitos também. Tá, ok. Eu vou comprar esse kit aqui ó, porque pra mim é o que vai valer mais a pena. Pacotão baile de máscaras, que já vai vir tudo isso. Nossa, quanta coisa. Olha isso gente. Então vem um pet cachorrinho, um pet gato e um pet rato. Daí vem tapete, mesa, todas essas mobílias aqui. Isso daqui parece uma mesa de xadrez, né? Mas é aquele tablado, é aquele chãozinho pra gente dançar em cima. Olha que legal. Vem a parede dos quadros. Aquela galeria de arte. Que da hora. Então a galeria de arte nada mais é do que um papel de parede. Eu tinha essa dúvida. Hum, que legal. Aí vem a casa, né? As roupinhas todas. Tudo bom, tudo bem. Bom, bora então testar tudão. Primeiro eu vou comprar, depois eu vou testar. Então aqui, tapete. Mesa com doces. Esse negócio de tirar foto. Um quadro. É a mesa do DJ das antigas. A mesa pra gente jantar. Aí vem esse tablado de dança. É o... Como chama isso mesmo aqui? É a luminária. Aí tem a cadeira. Vem também papel de parede. Mais papel de parede. Mais papel de parede. E a galeria de arte. E a janela. É uma janela com papel de parede. Nossa, que legal. Já tem uma vista lá fora diferentona. Aí tem isso daqui que é piso. Piso. E a casa. E telhado. E roupa. E mais roupa. E quanta roupa? E sapato. E mais roupa. E mais roupa. E sapato. E quanta coisa? Meu Deus, já perdi as... Isso tá muito bonito. Olha esse paletó, gente. A calça. E o sapato. E a máscara. E outro sapato. E outra calça. E mais uma coisa. E mais um cachorro. E mais um gato. E mais um rato. E pronto. Nossa, quantos itens. Bom, a gente tem que testar agora tudinho. Tá? Eu vou começar então testando a minha casa. Porque assim eu consigo colocar as móveis lá dentro também. Então já tô indo pra lá. Eu preciso trocar a minha casa. Já tô chegando. Já tô chegando. Minha casa está ainda da era jurássica. Tá antiga. Tá antiga. Tá da era jurássica. Preciso renovar o meu ambiente. Minha moradia. Então a renovação vai acontecer agora. Cadê? Aqui. Eita que eita. Eita casa grande. Olha isso, gente. Lindona, hein? O acabamento dela por fora é legal. Será que dá pra gente vir aqui na sacada? Acho que depois eu vou testar. Então bora. Já entrei aqui. Bom, eu vou começar então colocando a mobília. Eu vou colocar de uma forma. É... Só pra gente testar mesmo. Tipo, não vou ainda colocar nos ambientes que eu colocaria. Sabe? Só pra testar. Só deixa eu ver se tem alguma temporada. Ah, temporada baile de máscaras. Como é que a gente faz pra já estar naquele modo de edição novo? Ah, é aqui, né? Aí, ó galera. Tô no... Tô no modo de edição novo. Com esse modo de edição eu consigo colocar os móveis enquanto eu estou andando pela casa. Assim vai facilitar. É pra eu saber o local certinho pra colocar cada coisa. Então eu vou colocar esse tapete aqui. É... Oxe. Será que tá certo isso? A gente vai pro modo de edição das antigas. Pera aí. Aguenta aí. Rapidão. Deixa eu pegar a cadeira aqui. Acho que se... Ah, entendi. Eu acho que se eu ficar andando, daí ele sai desse modo de edição. Então eu só vou colocar as cadeiras aqui pra não dar bug não, tá? Daí agora a gente põe esse tapete. Nossa, que tapete gigante. Olha o tamanho disso. Beleza. Daí agora eu vou colocar o que mais? Esse quadro na parede. Ah, ele é pequeno. Eu tava achando que ele ia ser grandão, porque aquele que tá em cima da palavra PKXD é giga gigantesco, né? Aí, beleza. O que mais temos aqui? O lustre. Lustre eu vou tentar colocar... Oxe. Ah, tá. Então eu tenho que fazer assim, ó. Tenho que colocar ele meio que voando. Eu vou colocar ele aqui, ó. Como se ele estivesse em cima do... Aqui. Pode ser aqui, ó. Porque aqui tem um tetinho. Vai ficar melhor do que ele parecer que tá flutuando. Esse lustre é tão bonito, né? Aí o tablado de dança. Giga gigantesco. Vou colocar aqui na saída da escada. Calma que depois eu vou consertar tudo isso, tá? É só pra gente fazer o teste dos itens. Daí a mesa. Vou colocar aqui em cima do tapete. A mesa fica meio que voando mesmo, né? Ela não tem os pés. Daí essa mesa de doces. Vou colocar aqui do outro lado. Daí... O que mais? O que mais? Lustre. Já foi? Já coloquei tudo? Ah, não. Tá faltando isso daqui. Que é pra tirar foto. Vou colocar lá no fundão. Deixa eu ver o que mais. E o negócio de DJ. DJ das antigas eu vou colocar aqui. Só pra fazer o teste, tá bom, gente? Pronto. Agora eu posso sair do modo edição. Já saí? Sim. Então aqui é o lugar pra tirar fotos. Bem legal. Dá pra gente sentar aqui e tirar fotos com a galera. Ou sozinho. Daí o lustre tá aqui. Ele não acende. Ele fica assim mesmo. Daí o quadrinho é assim. É pequenininho mesmo. Daí a cadeira é aqui. Muito bonita. A mesa... Ah, não. A mesa tem um pezinho. Só que o pé é bem pequenininho. E ela tá meio que flutuando porque... Porque ela tá fora do chão. Mas ele pode ficar mais pra baixo. E a mesa tá bonitona, hein? Ó, com um candelabro. Chiquérrima, chiquérrima. Agora a mesa de doces também tá voando. Depois eu conserto. A pista de dança aqui é um pouco menor que aquela que tá na praça. Eu achei que ela fosse giga gigantesca. A da praça é grandona. É a menor a que a gente compra, gente. E aqui a mesa de DJ que tem aquela animação que a gente já conhece das outras mesas de DJ. Legal, hein? Gostei. Daí na parte dos outfits, minha gente. Provavelmente já tem os lookinhos montados. Aqui. Esse daqui vai ser o meu lookinho preferido, gente. Preciso nem dizer, né? Olha que demais. Tá muito top, né? Daí, obviamente tem os outros também. Mas vocês já viram, né? Eu não vou nem adquiri-los. Quer dizer, adquiri-los eu já adquiri. Mas eu não vou nem vestir. Bom, vou vestir só pra testar, tá? Esse daqui que também é bem bonito. Esse daqui de menina. E também tem esse daqui. Esse daqui é bem chique também, né? Parece de aniversário de 15 anos. Daí eu vou ficar com esse daqui. Que foi o que eu mais gostei. E essa capa tem um movimento legal, hein? Lindona, lindona. Belezuras. Já estou aqui com esse outfit. E agora eu só vou pegar os pets. E aí... E aí eu acho que eu já encontrei todos. Será que eu procuro por gato? Aê! Gato mosqueteiro. Tá aqui, ó. Gatinho mosqueteiro. Super bonituxo. Eu vou evoluir eles, todos eles, até o nível 5. Jogando com a Turma nas lives, tá bom? Então logo, logo vocês vão ver esses pets aqui. Evoluídos ao nível máximo. Aí também tem o rato. Rato mosqueteiro. Tá bem aqui. Nossa, que fofura, gente. É o tipo de pet que eu acho que eu gostaria de deixar ele bolinha pra sempre. Não ia querer nem evoluir. E depois é o cachorro. Tá aqui, ó. Cachorro mosqueteiro. Aê! Também ficou muito bonitinho na sua versão de bolinha. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Comprando e testando todos os novos itens da nova atualização. Baile de máscaras. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Games. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.